O que é o Tiago Maia? Nós vamos falar de... Calma, ainda não é o vídeo sobre Star Wars, é da origem do brinde. Alguém sabe, o brinde é o que todo mundo fala, é um brinde, saúde, embate, copos, canecas, taças, desejando saúde ao próximo, brindando alguma conquista, algum aniversário, alguma coisa, fazendo sempre votos de felicidade e felicitações. Mas de onde vem essa origem? A origem do brinde não é uma coisa totalmente ainda definida, mas só que alguns estudiosos dizem que foi bem lá na antiguidade, na época da Roma, na época da Grécia Antiga, onde nasceu essa questão. Porque, na época, quando ofereciam, às vezes, uma bebida para os seus inimigos, ou algumas pessoas que não eram banquistas, eles a envenenavam. Então, colocavam o veneno, eles a tomavam e morriam. Então, o que acontece? Nessa época, assassinar os inimigos, colocando veneno na bebida, era algo muito comum. Então, portanto, ou seja, você beber algo que estava sendo oferecido, era muito arriscado. Com isso, o que aconteceu? Tornou-se hábito do anfitrião, antes de oferecer a bebida, colocar em seu próprio copo, colocar em sua própria caneca, colocar em sua própria taça, e oferecer ao convidado, mostrando que era seguro beber. Então, ambos tocavam a taça, como símbolo de confiança, e bebiam ao mesmo tempo, sugerindo, na época, o costume de dizer saúde, por razões óbvias. Então, os ovos bebiam ao mesmo tempo, justamente para provar a confiança que tinham entre as duas pessoas que estavam fazendo o ato de brindar. E isso aí também aconteceu muito, para selar paz entre impérios, entre reinados, entre os inimigos. Então, o acordo de paz também era selado como um brinde. Então, ficou uma coisa assim, também, além de demonstrar que a bebida não continha veneno, indicava uma boa vontade entre os dois lados opostos da guerra. Então, os guerreiros, os guerreiros, os reis e tal, faziam festividades com um brinde em relação para ter uma boa amizade. E, também, aquela coisa, saúde, saúde. Nesse período, também, aconteceu uma coisa bem interessante. As condições de armazenamento, de higiene, não eram muito boas. Então, muitas das vezes, era meio complicado beber alguma coisa. Então, as pessoas se intoxicavam muito com as bebidas e comidas naquela época. E, assim, você desejava a sua sorte. Era a sorte de você não se intoxicar com alguma bebida, alguma comida, que, naquela época, era complicado. E, quem também nunca ouviu falar da seguinte coisa, você está bebendo, né, e caiu um gole, aí você vai falar, ah, é para o santo, né, essa bebida é para o santo, essa golinha é para o santo. Então, isso aí veio também na antiguidade, na Roma, na Roma Antiga, onde ofereciam a bebida a Dionísio, né, deus do vinho, para depois bebê-lo. Os romanos também faziam, né, oferendo a semelhante a deus Baco, né, o Dionísio era na Grécia e Baco era em Roma. Mas, ao invés de erguerem a taça, né, eles derramavam a bebida no chão ou na mesa. O ato, né, ficou incorporado, né, no Brasil, para dar uma expressão, né, dar um gole para o santo, né, aquele primeiro gole para o santo. E é isso aí, pessoal. Então, espero que tenham gostado, tenham achado interessante. Um videozinho rápido, de umas curiosidades que eu fico procurando, que eu fico estudando, que eu gosto, né, fazer o quê? Então, é isso aí. Espero que gostem. Curtam, compartilhem, deixem recadinhos, deixem comentários, peçam, podem pedir novos vídeos, que se eu souber, eu vou fazendo. Tá ok? É isso aí, pessoal. Um abraço. Um abraço. Um abraço.